O cara não viu ele! Agora ele viu. Porra, não é possível, mano. O cara também tem escudo, velho. O que é isso que eu tô vendo? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala, galera! E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Estamos de volta aqui para mais um vídeo. Ontem não teve vídeo que eu estava comprando essa belíssima cadeirinha aqui, ó. Cara, eu não estava aguentando a outra cadeira. Estava tudo doendo aqui, ó. Tudo, tudo. O ombro aqui, ó. Nossa senhora! Eu comprei essa cadeira de escritório, que é linda, maravilha. Recomendo bastante, gente. Saia desse negócio de gamer, que esse treino não é tão confortável assim, né? Igual vocês pensam. Só é caro mesmo, porque tem gamer no nome. Mas, então, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um dos recordes mais estranhos que tem no Warzone. Dessa vez não é recorde de kill. Na verdade, é de kill, mas não de kill normal, né? Esse cara aqui, ele tem um recorde de kills de faca. O cara jogou o jogo inteiro só de faca. Esse maluco é bem famoso, na verdade, lá na gringa. Alguns de vocês devem conhecer ele. E ele basicamente joga todos os codes só de faca. Ele nunca dá um tiro com nenhuma arma. Se você for ver os status dele, ele não tem nenhum tiro com nenhuma arma. É só faca. Só faca e faca de arremesso, saca? Inclusive, uns codes passados, acho que foi no WW2, ele recebeu até um prêmiozinho, saca? Da Sledgehammer, porque ele chegou no Prestigio Master só de faca. O cara fez 10 prestígios só de faca, mano. Mas então é basicamente isso aí. Vamos ver o que ele consegue fazer aqui. Ele disse no começo do vídeo que ele caiu em um lobby mais fácil do que o normal, que não tava tão tryhard assim, e por isso que ele conseguiu fazer esse recorde. Mas então é isso aí. Só vamos. Ah, ele tá caindo no banco ali, ó. Cara, eu nunca vi ninguém cair não, véi. Do lado da TV, já tem uns malucos aqui perto dele. Na verdade, eu vi um só. Quero ver como que ele vai eliminar os caras, porque... De certo, ele tenta juntar dinheiro pra poder comprar o loadout dele, que tem as faquinhas e tudo mais, saca? Ó um louco de helicóptero. E desceu no mês-prédio, véi. Não é possível. Que? Como assim, véi? Ele tentou executar e o bagulho não deu certo, saca? Nossa, ele deve usar muito Dead Silence. Ele deve usar Dead Silence o tempo todo, véi. Porque pra você pegar os caras de faca, cê é louco. Ah, inclusive, ele tá jogando no PS4, viu? Não sei se vocês repararam aí pelo FOV. FOV mais baixo. Uh, achou o dinheiro e tem um louco aqui na frente, ó. Não! Não! Oh, esse cara, ele acerta umas facas de arremesso tão absurda. Tipo assim... Depois vocês dão uma olhada em outros vídeos dele aí, ele jogando multiplayer. Mano, é tipo... Tem 10 anos que o cara joga de faca, saca? Então, ele acerta uns trens e fala assim... Não, não é possível. Não tem lógica. Quero ver o loadout dele aqui, qual que é. Ó, um escudo e uma faquinha bem bizarrinha. Ó, lançou um Wavy. Nossa, tem uma galera em volta, véi. O louco do solo, só tem camper, né, véi? Nossa, eu fico impressionado. Tanto de camper no solo, véi. Chega a dar raiva, mano. Cê fica sem saber o que fazer. Ó, dançou. Mano, é duas facadas? Sério que é duas facadas? Tinha que ser uma facada, véi. Se bem que ela é bem rápida, né? Então, se fosse uma, ia ser meio... Meio... Apelão demais. Mano, o cara era muito ruim. O cara era muito ruim, véi. O cara era extremamente ruim. Ele conseguiu morrer, mano. Ele ficou putasso. Mano, agora cê me explica. Como que ganha Gulag? Ah não, se bem que dá, né? Cê tá com a stanzinha. E mete o... A eliminação no cara, né? Você tá bom? Esse cara não ia por um lado, espalhando sua pistola. Esse cara que me matou antes, é. É o mesmo cara, ó. Véi, ele dropou na caixa, deu de frente com o mesmo cara. Tá bem? Mano, esse cara era muito ruim, véi. Eu tenho meu pagamento em você, mano. Esse cara era muito ruim, véi. Não tem nem lógica esse aqui, mano. Olha, eu vi que ele ignorou o streak ali. Será que ele não usa streak de bomba também? Não é possível, véi. Nossa, tem uma galerinha aqui, véi. Cara, eu não... Eu não ia dar conta de fazer isso aqui nunca, véi. Olha isso, ele tá parado. Os caras não vêem ele. Os car... O cara não viu ele. Agora ele viu. Porra, não é possível, mano. O cara também tem escudo, véi. Que que é isso que eu tô vendo? Mano, que bizarro, véi. Vamos lá, cara. Ele deixou o jogo. Vamos voltar aqui e pegar um... Dois caras de escudo tretando. Que bizarro, véi. Olha lá, ele não pegou o cluster. Eu acho que ele não pega streak de bomba. Ó. Chegou na TVzinha agora. Três caras. Mano, não é possível. Eu não tô acreditando nesses inimigos, não, véi. Os caras... Mano, tipo assim... Tá que tem um fator surpresa também, né? Porque se você dá de cara com um maluco de escudo assim na sua frente, você fica meio sem saber o que fazer. Mas esses caras aqui, mano... Meu Deus do céu. Mas assim... Uma coisa que eu vejo a galera criticando normalmente... Nesses lobbies... Galera fica... Ai, mas... Só tem bot nesse lobby. Mano, você não sabe se o cara jogou oito horas pra cair num lobby desse aqui, né, véi? Porque você tá vendo só o lobby fácil. Eu cair em lobby fácil, às vezes, é raro? É. Mas acontece, saca? Então assim... Não fiquem achando que o servidor norte-americano, por exemplo... Só tem bot lá, porque nem é verdade, saca? Se você for assistir live dos caras... Dos mais famosinhos aí, você vai ver que não é. Algumas vezes dá certo de cair numa sala com um bote. Mas olha... Mano, o que que aquele cara tá fazendo, véi? Ah, ele desceu. Entendi agora. Aqui nós vamos. Nossa. Véi, não é possível. Uma coisa, assim, que eu acho que acontece... É que o servidor norte-americano, ele tem mais jogadores casuais do que os servidores aqui do Brasil, por exemplo, né? Por quê? Porque lá é muito mais fácil você comprar um videogame, um PC, essas coisas assim, entendeu? Então acaba que fica muito mais acessível pros caras, entendeu? Pro jogador casualzão mesmo. Mas isso não significa que não tem jogador bom lá, sabe? Que realmente tem. Ó um louco descendo aqui. Nossa, véi. O que eu não tanco é ele correndo com o escudo na mão. Meu Deus, que bizarro, véi. É muito lerdo esse escudo, cara. Só que se ele correr com o escudo nas costas, ele tá fudido, porque ele não consegue tancar os tiros, entendeu? Carai! Nossa, o cara camperando no prédio da frente. Não é possível. Nossa, ele usa muita stun. Ele deve ter que reabastecer, né? Porque realmente, se não stunar os caras, precisa chegar perto, véi. Aí é canseira demais. Olha esse... Meu Deus, véi. Os caras são muito ruins. Nossa, eu tô indignado, cara. Olha, tá fechando já a zona. Ele tá com 11 kills. Tem 11 vivos. Tem uns caras aqui em cima. Parece que tinha dois caras tretando aqui em cima, véi. Mas, cara, vou falar um negócio pra vocês. Os caras podem ser bot o tanto que for, véi. Não é fácil fazer isso aqui que esse cara tá fazendo. Você matar só de faca, só de faca, véi. No Warzone, um mapa gigante desse, véi. O cara conseguir ter todas as gunfights dentro de um ambiente fechado, saca? Não é fácil, não. Olha esse cara. O que esse cara tá fazendo, véi? Olha isso. Aqui nós vamos. Meu Deus, véi. Oh, meu Deus. Ó, mais um subindo aqui. Eu acho que ele não viu, véi. Ele não viu. Tomou uma stun, vai tomar uma facadinha. Goto. Ah, esse cara aí parecia que não era muito ruim, não, mas, né? Estunado, não tem o que fazer. Nossa, tinha um cara atrás dele, véi. Como assim? Como assim, véi? E o cara mocadinho aqui, ó. Nossa, véi. Mano, é x1 agora. Ele falou no começo da partida que o placar final ficou com 16. Então, provavelmente, teve uma kill que não contou, saca? Mas, ó, esse x1 agora ficou tenso, porque o cara tá de sniper, num lugar aberto pra carai. Vamos ver aí o que ele vai fazer. Oh! Aqui nós vamos, nós temos o ganho. Quê? E executado. 15 kills, solo win, knifing, bro. Cara, 15... É, eu não sei. Eu não sei realmente. Olha lá, ó, no final ficou 16. Não sei por que que não contou alguma kill aqui. Que vídeo bizarro, véi. Meu Deus. Os caras dessa partida eram muito estranhos, véi. Muito estranhos. Não tiro o mérito desse cara, porque esse cara joga muito. Depois que vocês forem assistir alguns vídeos dele lá, vocês vão ver. O cara é simplesmente insano com a faquinha. Mas essa partida aí, meu amigo... Os caras estavam tudo em nárnia, véi. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem mais vídeos assim, eu posso trazer uns outros recordes aí. Que não seja simplesmente pegar a kill. Com certeza deve ter mais por aí. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Valeu. E fui.